Oh, conexão, MC Menor MR, DJ RD, e aí molekote? Você é um moleque tão da hora, porque tá fazendo isso? Não viva na ilusão, não caia na contramão do mundo Daquele jeitão! Você é um moleque tão da hora, porque tá fazendo isso? Toma juízo, vai acabar morrendo com essa merda Para logo com esse vício, toma juízo Você é um moleque tão da hora, porque tá fazendo isso? Toma juízo, vai acabar morrendo com essa merda Para logo com esse vício, toma juízo Ele tinha disposição, adorava adrenalina E o que mais brilhava nele era o bom coração Tava disposto a mudar de vida Teve uma fase sofrida nas antigas Por não dar atenção Às vezes foram falta de conselhos Mas eu mesmo te aconselho Ir em frente, siga seu coração Mas rebeja bem suas amizades Muitos querem sua maldade Não é o mesmo ao te estender a mão E agora que você tá na pior Dependente de um simples pó Viver de brisa só vai trazer tormento Faço o que você achar melhor Mas não é digno de dar Porque você sabe o que está fazendo Me perdoa mãe por não te escutar Todos os motivos pra eu poder expressar Que eu tô vivendo esse momento Mas em pouco em pouco nessa tese vou morrendo Você é um moleque tão da hora Porque tá fazendo isso Toma juízo Vai acabar morrendo com essa merda Para logo com esse vício Toma juízo Você é um moleque tão da hora Porque tá fazendo isso Vai acabar morrendo com essa merda Para logo com esse vício Não viva na ilusão Não cai na contramão do mundo Você é um moleque tão da hora Porque tá fazendo isso Vai acabar morrendo com essa merda Para logo com esse vício Toma juízo Você é um moleque tão da hora Porque tá fazendo isso Vai acabar morrendo com essa merda Para logo que esse vício Para menor Se inscrevam no canal Cipó Filmes